Fala em Drivers, primeira mão aí o carro do Cru, como ficou? Parece que é uma parte em metal e uma parte em plástico e eles respeitaram a parte metálica. Principalmente aí a perspectiva do carro do Cru com a Mercedes AMG embaixo, parece que o projeto ficou bom, eles respeitaram e vai ser uma das minis mais esperadas. Olha só que curioso, um Dodge Charger roxo e um Porsche Panamera, estilo da polícia europeia, parecendo um Matchbox.